Música Então, nessa aula, a gente vai começar a falar do tópico de termodinâmica. A termodinâmica trata da relação do calor com as outras formas de energia. Principalmente a transformação de calor em trabalho e vice-versa. A termodinâmica começou a se desenvolver no século XVIII, porque foi quando foram criadas as primeiras máquinas térmicas. Ou as primeiras máquinas, de maneira geral, que usavam como força motriz nem animais nem humanos. Quer dizer, usava o calor de uma combustão para movimentar um mecanismo. As primeiras máquinas a vapor faziam o vapor a partir da queima do carvão. E esse vapor era usado para movimentar um pistão. Digamos que você tem um recipiente e você tem um pistão móvel. Então, vou falar de maneira bem simplificada para a gente entender a ideia. Você transfere calor. A gente ainda precisa definir direito essas ideias, calor, temperatura e assim. Mas, só para ficar claro inicialmente, você põe fogo aqui. Você tem um líquido, água, por exemplo. A água entra em ebulição, se transforma em vapor. Esse vapor expande, aumenta de volume. Esse volume faz esse pistão andar. Então, digamos que o pistão anda para cá, move esse eixo ou essa polia, que então vai mover uma outra parte da máquina. Então, eu estou transformando aqui a combustão do carvão, no caso, no movimento da máquina. As primeiras máquinas eram usadas para bombear a água das minas. Existiam as minas de carvão, que era então uma fonte de energia muito importante, que estava começando a ser amplamente utilizada. E se formavam depósitos de água nas minas. E essa água precisava ser bombeada para fora, para que as pessoas pudessem trabalhar. Então, as primeiras máquinas foram feitas para isso. A eficiência dessas máquinas era muito pequena, em torno de 2 ou 3%. Então, a maior parte da energia era simplesmente desperdiçada. E daí, muitas pessoas começaram a estudar como poderiam melhorar a eficiência dessa máquina térmica. Por exemplo, uma pessoa que trabalhou diretamente nesse assunto foi o Watt. Que depois, a unidade que a gente usa para potência, a gente eleva o nome dele. Justamente porque ele pensou, olha, como eu posso fazer com que não seja desperdiçado tanto calor. Então, isso deu origem ao desenvolvimento de muitas ideias importantes acerca da energia. Quer dizer, vocês vão ver que a primeira lei da termodinâmica é justamente a lei da conservação de energia. E foi durante os estudos da termodinâmica que ficou claro exatamente o que era energia. O que se podia ter uma quantidade chamada de energia que se transformava de cinética potencial. As ideias que vinham lá da mecânica de um século antes. Mas então, cinética potencial também se poderia relacionar com trabalho, com calor. E assim fazer um panorama todo em torno da ideia de energia que então era uma quantidade que se conservava. Então, o primeiro conceito que a gente precisa discutir é o conceito de temperatura. A gente tem esse conceito embutido de forma empírica, digamos assim, a partir dos nossos sensores. Eu encosto numa xícara, eu tenho duas xícaras, eu sei através dos meus sentidos dizer qual que é mais quente, qual que é mais fria. Eu posso fazer isso entre objetos diferentes, embora os sensores da pele da gente podem nos levar a conclusões equivocadas. Por exemplo, se eu tenho um elemento metálico, eu tenho uma xícara e uma colher. Se eu encosto na xícara e encosto na colher, eu tenho a impressão que a colher é mais fria. Embora, como a xícara e a colher estão aqui na sala há várias horas, ambas estão à mesma temperatura, elas estão em equilíbrio térmico. Eu sinto que a colher é mais fria simplesmente porque a transferência de calor da minha mão para a colher é mais rápida do que para a xícara. Então, os nossos sentidos não são muito eficientes e eficazes para a gente medir essas grandezas físicas. A gente precisa definir isso de maneira mais concreta, mais fácil e objetiva de ser medido. A ideia de temperatura significa que existe uma propriedade de um determinado corpo, de todos os sistemas físicos, que é a temperatura. Como que eu estabeleço a temperatura? Olha, quando eu ponho dois corpos em contato térmico, a gente vai de novo falar mais sobre isso, né? Mas quando eu ponho dois corpos em contato térmico, se eu noto que flui energia de um corpo para o outro, eu digo, por causa da minha observação de vários sistemas desse tipo, né? Se está fluindo energia do A para o B, eu consigo dizer que a temperatura do A é maior que a temperatura do B. Bom, eu noto fluir energia do B para o A quando o A está em maior temperatura? Não. Então, a gente sabe que existe um fluxo de energia de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Se eu pego um outro corpo C e ponho em contato com o A e eu pego esse mesmo corpo C e ponho em contato com o B, eu posso estabelecer as condições de equilíbrio, por exemplo, posso estabelecer diversas condições de equilíbrio, por exemplo, eu ponho o A em contato com o C e vejo que não há fluxo de energia. Então, eu posso dizer que a temperatura do A é igual à temperatura do C. Da mesma forma, eu boto o C em contato com o corpo B e vejo que também não há fluxo de energia. Então, de novo, eu posso dizer que a temperatura do B é igual à temperatura do C. O que a gente chama de primeira lei, ou, desculpa, lei zero, justamente porque ela veio antes da primeira lei, é que se A está em equilíbrio com C e B está em equilíbrio com C, então A está em equilíbrio com B. E aqui eu estou falando de equilíbrio térmico, certo? Isso significa, em outras palavras, que a cada um desses sistemas pode ser atribuído uma grandeza física que caracteriza o estado térmico desse sistema. E essa grandeza física é o que a gente chama de temperatura. Quer dizer, qualquer sistema físico tem uma temperatura, sempre que me diz qual é o estado térmico em que esse sistema se encontra. Depois a gente vai ver que essa temperatura está me dizendo qual seria a velocidade média das partículas que estão dentro desse sistema. Então, quando eu tenho um número muito grande de partículas se movimentando, o que eu sinto, ou o que eu meço, melhor dizendo, mas vou falar aqui então da minha sensação de encostar numa coisa quente. Por que eu sinto esse calor é simplesmente essas moléculas que estão se movimentando mais rapidamente que as da minha mão, transferindo essa energia cinética para a minha mão ou para um outro objeto, no caso um termômetro, certo? Essa transferência de energia é o que a gente vai chamar de energia térmica, né? É o que a gente vai chamar de calor mais adiante. Então, o que a gente chama de equilíbrio térmico se traduz em que os corpos em que a gente está dizendo que tem equilíbrio térmico estão a mesma temperatura. E daí, bom, a gente precisa, uma vez que a gente tenha entendido o que é a temperatura, a gente precisa pensar em como medir a temperatura. Depois, no final, eu vou editar, colocar uma parte de um outro vídeo em que eu falo e mostro vários tipos de termômetro. Mas, em geral, o que é um termômetro é um dispositivo em que alguma propriedade, o termômetro tem alguma propriedade que varia com a temperatura. Os termômetros usuais, antes do advento da eletrônica, eram basicamente... Eu tenho uma barra de metal, por exemplo, que tem um certo comprimento, L0. Há uma certa temperatura. Se eu vario a temperatura, a barra aumenta de comprimento. Então, essa variação de comprimento é muito pequena. Digamos que eu ponha... Vou colocar aqui um mostrador preso num eixo e aqui um ponteiro. Então, se existe uma variação pequena do comprimento dessa barra, na medida que eu aumento a temperatura, essa barra cresce um pouquinho. Esse ponteiro que estava naquela posição, agora vai vir para essa posição. Então, eu poderia desenhar uma escala aqui. E usar essa escala para indicar qual é a temperatura baseada no comprimento dessa barra de ferro. Então, eu vou falar logo adiante um pouco mais sobre a expansão térmica. Mas, então, eu associo uma propriedade física, um comprimento, com a temperatura. Eu medindo o comprimento, eu meço a temperatura. Hoje em dia, a gente tem várias outras maneiras de medir a temperatura, né? Principalmente, talvez, através de alguma propriedade eletrônica. Por exemplo, se eu tenho uma junção de dois metais diferentes, vai surgir uma diferença de potencial, uma tensão, nesses dois metais. Essa tensão depende da temperatura. Então, da mesma forma, eu medindo a tensão, eu sei a temperatura. Mas, isso ainda nos leva a um outro problema anterior, que é o seguinte. Mas, que temperatura? Quer dizer, que números eu ponho nessa escala? Ou, em outras palavras, como eu calibro esse meu termômetro? Então, a questão de calibração, né? De um termômetro, de um instrumento científico, significa estabelecer uma escala universal. Que se aplica em qualquer lugar e de qualquer maneira que seja medida. Então, por exemplo, uma escala que foi inventada por Celsius, ele dizia o seguinte, olha, eu vou usar como referência a água. E, quando a água está se solidificando, eu vou dizer que é zero. E, quando a água está entrando em ebulição, eu vou dizer que é cem. Isso a uma atmosfera. Bom, para indicar que é a minha escala, eu vou botar um c e vou dizer que são graus. Então, como ele faz isso? Imagina que eu construí esse meu termômetro. Certo? Então, eu vou desenhar só o ponteiro, tá? Eu vou lá e construo o meu ponteiro. Ponho a minha barra de ferro dentro de um recipiente de água com gelo. Que eu imagino que está a zero. Que eu defini que está a zero, né? Melhor. E, daí, o meu ponteiro vem até essa posição. Então, aqui tem água líquida e gelo em contato com o meu sensor. No caso, aqui, o meu sensor de temperatura é a barra toda. Bom, depois eu pego o mesmo dispositivo, ponho em contato com a água em ebulição. Água líquida e vapor. Quer dizer, uma parte ainda está líquida, outra parte já está em vapor. Ele vem até aqui. Então, eu digo assim, olha. Aqui vai ser zero. Aqui vai ser 100. Metade do caminho é 50. Metade da metade, 25. Metade da metade, 75. Bom, eu construí um termômetro e calibrei esse termômetro a partir de uma escala que tem dois pontos de referência. Então, essa é a escala Celsius. Um outro cientista chamado Fahrenheit Definiu uma escala mais arbitrária. Ele queria, por exemplo, que o corpo humano na escala dele tivesse 98 graus Fahrenheit. Porque quando a pessoa estivesse a 100 Fahrenheit, já seria um estado de febre. Então, tornava simples para as pessoas entenderem ou verificarem quando a pessoa estava com febre. Na escala Celsius, não é mais difícil, mas 37,5, 37,8 já inclui uma casa decimal e tal. Então, ele queria um número redondo justamente para facilitar a identificação disso. E o que era zero para ele na época era a temperatura mais fria registrada. Hoje, a gente já produz e mede coisa muito mais fria. Então, a fusão da água, que é a transformação de sólido em líquido, acontecia a 32 Fahrenheit. Lembre-se que isso é zero centígrado. E a vaporização da água, acontecia a 212 Fahrenheit. Nota, em primeiro lugar, que a quantidade de graus que tem entre a fusão e a vaporização da água, na escala Fahrenheit, são 180. E aqui são 100. Então, isso significa, se eu colocasse dois termômetros, um que mede em Celsius e um que mede em Fahrenheit, a distância entre os graus de uma escala e de outra é diferente. Um grau em Fahrenheit corresponde a uma diferença de temperatura menor que um grau em Celsius. Certo? Ainda existe uma terceira escala, que é chamada Kelvin, que é uma escala absoluta. Por que que é uma escala absoluta? Porque, nota, essas duas escalas, tanto a Celsius como a Fahrenheit, foram escalas escolhidas. Olha, eu acho que a água é zero e a água é 100, eu acho que o corpo humano, quer dizer, foram escolhas arbitrárias. Eu poderia dizer, ah, eu quero que o álcool, que a ebulição do álcool seja 200 na minha escala. Eu poderia inventar infinitas escalas. Mas o Kelvin pensou o seguinte, se a gente parte da lei dos gases ideais, também a gente vai falar sobre isso melhor depois. Existe uma relação para um certo gás no recipiente. Se eu mantenho o volume fixo, existe uma certa relação entre pressão e temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. Se esse gás está no recipiente aberto, ou seja, a pressão é constante, imagina que eu possa fazer isso sem que o gás escape. Existe uma relação entre temperatura e volume. Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo o volume. Então, para um gás qualquer, qual seria a temperatura? Vamos pensar assim, existe uma relação entre temperatura e volume. Quanto maior a temperatura, maior o volume. Bom, eu consigo medir várias temperaturas e vários volumes dos gases. Então, se eu faço uma projeção, qual seria a temperatura em que o gás tem volume zero? Quer dizer, o volume mínimo possível. Então, isso parecia ser o mesmo, e de fato é a mesma temperatura para diferentes gases. E por causa disso, se chamou isso de zero absoluto. Por que é absoluto? Porque não depende de escolha minha. Essa temperatura acontece a menos 273,15 Celsius. E a isso se chama zero Kelvin. Então, essa escala, a gente vai usar a escala Kelvin na maioria dos processos físicos, porque ela não depende dessas escolhas arbitrárias. Se vocês lembram, uma coisa parecida, quando a gente media os graus em uma circunferência, quando eu decidi colocar 90, 180, 270, 360, isso é uma escolha arbitrária. Eu decidi isso. Eu, que eu estou dizendo, alguém decidiu isso. Quando eu resolvo colocar pi, 2 pi, isso não é arbitrário. Porque sempre que eu dividi a circunferência pelo diâmetro, eu vou ter pi. Então, essa é uma escala natural da circunferência. Essa é uma escala arbitrária. É uma coisa semelhante aqui. A escala de Kelvin é absoluta. Ela não depende da substância. Ela não depende de escolha minha. Depois, a gente vai ver que isso tem outras implicações. Se a gente pensando ainda que a temperatura está me indicando a energia cinética média das moléculas aqui dentro, então, o zero Kelvin seria quando o sistema não tivesse mais nenhuma energia. por que que essa é a temperatura mínima que se pode alcançar, né? Digamos assim, uma temperatura limite mínima. Porque se quando ela está a zero Kelvin não tem mais energia, como eu posso tirar mais energia de uma coisa que já não tem energia nenhuma? Então, o raciocínio vai mais ou menos nesse sentido. Como a gente relaciona as três escalas, então, vamos colocar assim, a vaporização da água, a fusão da água e o zero absoluto. então, em escala celsius, em escala fahrenheit e em escala kelvin. a gente não costuma usar o grau para o kelvin justamente porque, assim como a gente não usa para radiano, né? Porque é uma medida absoluta. então, aqui, aqui, em celsius, a vaporização da água é 100, em fahrenheit é 212, e em kelvin 373,15. A fusão da água em celsius é zero e em fahrenheit em celsius, em celsius, em celsius, em fahrenheit, então, a escala kelvin, como a escala celsius já era muito usada, quando a escala kelvin começou a ser compreendida como sendo absoluta e, por isso, ter mais importância, eles mantiveram o mesmo tamanho, digamos assim, entre um grau celsius e um grau kelvin, que é diferente do tamanho de um grau fahrenheit, né? Por causa disso que eu estou falando, entre esse ponto e esse tem 100 graus, entre esse ponto e esse ponto tem 100 graus, entre esse ponto e esse ponto tem 180. Então, de novo, um mesmo termômetro, se eu tenho dois termômetros no recipiente, se muda um grau em celsius, ele vai ter mudado 1,8 em fahrenheit. Bom, então como em celsius a água era zero e o zero absoluto era menos 273,15, então se definiu, olha, o zero absoluto em kelvin é zero e então a fusão da água vai ser 273,15 positivo. E daí, a partir daqui, a gente consegue, aqui a gente tem três, poderíamos pensar nisso como três retas que se relacionam a três escalas lineares, por isso eu falei em retas. Então, a gente poderia escrever uma expressão que relaciona as três como sendo a temperatura em celsius é a temperatura em kelvin menos 273,15. Ou também a temperatura 5 nonos da temperatura em fahrenheit menos 32. por que 5 nonos? Olha, por que menos 32? Vamos pensar nessas duas. Por que menos 32? Porque é a diferença inicial entre eles. Se aqui está zero, aqui teria que estar 32. E por que os 5 nonos? Esses 5 nonos é simplesmente o 10,18. Enquanto ou 100, 180, se preferirem. enquanto aqui passa 100, aqui passa 180. Então, se eu quisesse comparar os dois, as duas escalas, eu teria que fazer isso. Se eu quisesse comparar os dois graus, a diferença em celsius e a diferença em fahrenheit. Mas esse aqui não começa de zero. Então, eu tenho que descontar o zero. E isso que leva a essa equação. E a igualdade entre celsius e kelvin é simplesmente deslocar uma escala com relação a outra, mais simples. Então, nota, como o tamanho de um grau em celsius e em kelvin são iguais, a diferença de temperatura em celsius é igual a diferença de temperatura em kelvin. Que é diferente do que seria uma diferença de temperatura em fahrenheit. Certo? Por exemplo, de zero a 100, quantos graus tem? 100. Nos mesmos dois pontos, de 273 a 373, também tem 100 graus. aqui tem 100 graus, 100 kelvin, melhor dizendo. Aqui tem 180, aqui tem 100. Então, quando eu estou calculando diferenças de temperatura, tanto faz se eu uso celsius ou kelvin. Mas quando eu estou aplicando um valor de temperatura em uma equação, eu preciso usar em kelvin. Essas são as unidades do SI. Bom, vamos voltar um pouco então à expansão térmica, que é uma ideia importante para a gente entender os termômetros e também na prática. Expansão térmica. Todos os materiais sofrem uma certa expansão quando eu mudo a temperatura. vou colocar de novo, vou exagerar aqui bastante meu desenho só para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Numa certa temperatura T0, eu tenho uma barra de ferro que tem um comprimento L0. Eu aumento a temperatura e a minha barra cresce. Ela cresce em todos os sentidos, mas como ela é muito mais comprida que larga, eu vou considerar que ela está crescendo só nessa direção. bom, então agora ela ficou com o tamanho L. E aqui é o que ela cresceu, ΔL. Bom, o que é o mais simples da gente pensar é o seguinte, o quanto a barra cresceu depende do tamanho que ela tinha, porque se a barra tem um metro ela cresce um milímetro, se ela tem dez metros ela vai crescer dez milímetros, então é razoável que o quanto ela cresce seja proporcional ao tamanho que ela tenha. E também é proporcional, antes estava T0, agora está T, e também deve ser proporcional à variação de temperatura. Bom, o que falta aqui, a constante de proporcionalidade que a gente chama de alfa, é o coeficiente de expansão térmica, que vai depender da substância. Coeficiente de expansão térmica, por exemplo, então, para o alumínio 24, 10⁻⁶ por Kelvin, para o cobre 17, 10⁻⁶ por Kelvin, o aço 11, 10⁻⁶ por Kelvin, vidro, 9, 10⁻⁶ por Kelvin. Bom, o que o alfa está medindo, por que ele tem essas unidades? Vamos escrever o alfa dessa forma, ΔL sobre L sobre ΔT. o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo a variação fracional do comprimento, o que é a variação fracional? Olha, se ele cresceu 1 milímetro e tinha 1 metro, isso aqui é 10⁻³ metros por metro, significa que ele cresceu uma fração de 10⁻³, de 1 milésimo. então isso aqui está me dizendo qual é a variação fracional dele para cada grau de temperatura. Então significa, por exemplo, que o alumínio cresce 24 milionésimos, a fração do tamanho dele para cada grau ou para cada Kelvin que aumenta a temperatura. E por isso que o alfa tem essas propriedades, essas unidades. a gente poderia pensar, então isso é chamado de dilatação linear, eu estou preocupado só com o comprimento, mas eu também poderia pensar em dilatação volumétrica. Em que eu tenho o mesmo raciocínio, eu tenho um objeto, vou exagerar muito aqui o desenho, nota que essa dilatação ela é imperceptível, olha, o nu, a gente só percebe quando, por exemplo, um objeto está em uma certa posição em que ele tem pouco espaço de folga e eu mudo a temperatura e ele para de se mover ou ele tranca ou... isso acontece, por exemplo, em porta, um exemplo cotidiano, em porta metálica, durante o verão ou durante o inverno, muda a temperatura e a porta começa a trancar, o que ela não fazia antes. Bom, em sistemas mais sensíveis, por exemplo, tem muitas máquinas em que se tem que colocar um espaço para que quando as peças sofram dilatação, elas não emperrem. Em pontes, em edifícios, também tem que se colocar o que se chama de juntas de dilatação, ao longo da ponte ou ao longo das paredes do edifício para que com a mudança de temperatura essa expansão térmica não faça com que a ponte ou o edifício empenem. Os trilhos de trem, a mesma coisa, a cada uma certa distância, o trilho é rompido e existe um certo espaço entre ele para que ele possa dilatar. Então, na dilatação volumétrica, acontece isso, o objeto muda de tamanho todo ele. E, partindo do mesmo raciocínio, o quanto ele vai aumentar de volume depende do volume que ele tem e da mudança de temperatura e um coeficiente de expansão volumétrica. Expansão térmica volumétrica. que é, então, três vezes o coeficiente de expansão linear. certo? Então, isso nos dá uma percepção inicial do que é a temperatura. Eu vou acrescentar agora o material que fala sobre alguns termômetros, depois a gente volta a falar sobre calor. Vamos falar nas partes envolvidas, vamos delimitar as partes porque é importante. Primeiro, o sistema termodinâmico, que é o objeto de estudo onde vão ocorrer os processos termodinâmicos. A vizinhança termodinâmica, vou abreviar termodinâmico por TD só para não ficar muito repetitivo, que é tudo que não é o sistema. Em geral, a gente imagina que a vizinhança é infinita ou que ela é muito maior que o sistema de maneira de maneira que as mudanças que acontecem no sistema termodinâmico eventualmente são compensadas por outras mudanças na vizinhança, mas que o estado da vizinhança não se modifica apreciavelmente. Quer dizer, ela pode absorver as mudanças do sistema sem que ela própria se modifique. E a fronteira termodinâmica que é o que separa para o sistema da vizinhança. E, por fim, o universo termodinâmico, que é sistema mais fronteira mais vizinhança. Vou desenhar esquematicamente. A gente tem o sistema uma fronteira e uma vizinhança. e todo o conjunto então é o universo termodinâmico. Bom, a gente está interessado nas mudanças que acontecem no sistema. Certo? E quais são, como a gente falou na aula passada, quais são as variáveis físicas que a gente escolhe para traçar, digamos assim, as mudanças físicas do sistema termodinâmico. A fronteira vai me determinar como que o sistema termodinâmico pode interagir com a vizinhança. Se ele pode perder energia, partículas, se ele sofre magnetização ou não e assim por diante. Então, muitas vezes, por exemplo, em laboratório a gente qual é a diferença de um processo que a gente controla em laboratório em comparação com o processo que acontece no mundo físico que no laboratório tu tenta controlar todas as variáveis com exceção de algumas que tu quer observar. Então, por exemplo, em um laboratório eu poderia colocar o sistema num recipiente de volume fixo, ou seja, eu vou manter o volume fixo e daí mudando a temperatura eu vejo o que acontece com a pressão. Seria uma maneira de eu descobrir para um determinado sistema a relação entre temperatura e pressão. Ou eu poderia colocar ele num banho térmico, manter a temperatura fixa e alterar a pressão e ver o que acontece com o volume. Então, o que a gente quer num laboratório ou quando a gente faz um experimento controlado é justamente isolar todas as variáveis as mudanças nas variáveis com exceção de algumas que então eu observo para tentar entender como é o comportamento entre elas. Bom, então o sistema quanto as características do sistema ele pode ser isolado no caso em que não há troca de energia com a vizinhança vou botar então com a vizinhança ele pode ser fechado não há troca de partículas ou não há troca de matéria mas pode haver de energia e ele pode ser aberto em que há troca de energia e matéria. a gente poderia pensar em um sistema que troca matéria sem trocar energia mas como isso seria possível a gente para cada partícula que entra ou sai a gente pega a energia dela e redistribui no sistema ou a gente coloca a partícula que tem a energia média do sistema para que ela não modifique a energia média global que esse sistema já tem então é muito delicado se a gente pensar numa troca de matéria sem troca de energia porque sempre que for entrar matéria vai entrar energia junto então é por isso a gente faz essa diferenciação quanto as fronteiras principalmente dia térmica permite a passagem de calor ou a diabática não permite passagem de calor ela pode ser depende como se fala mas em geral a gente usa permeável ou impermeável se ela permite ou não a passagem de partículas então aqui o parênteses se refere a esse parênteses a que não permite passagem de partículas é impermeável a que permite passagem de partículas é a permeável e ainda ela poderia dizer que ela é móvel ou fixa quer dizer se a a gente bom a gente não costuma falar em troca de volume mas significa então que pode ou não variar o volume por que por que que é importante essa distinção toda bom aqui é óbvio se a fronteira deixa ou não passar calor então se vai haver ou não troca de calor na diabática não há troca de calor se vai ou não haver troca de partículas certo e aqui quando se muda o volume significa a gente vai falar sobre isso significa que que o sistema está ou não realizando o trabalho então se ele consegue modificar o próprio volume se a fronteira deixa que o sistema modifique o próprio volume esse sistema consegue realizar trabalho sobre a vizinhança ou vice-versa e ainda que a gente não falou mas no diagrama anterior mas o ponto de vista estava embutido na nossa discussão da aula passada o ponto de vista do nosso estudo pode ser microscópico em que a gente está interessado nas variáveis individuais de cada partícula ou energia e assim por diante que seria a termodinâmica estatística ou a mecântica estatística ou o macroscópico que a gente está interessado nas variáveis globais do sistema as variáveis termodinâmicas podem ser divididas ainda em dois tipos termodinâmicas elas podem ser intensivas em que a quantidade que depende ou não do tamanho do sistema então as intensivas e as extensivas as extensivas dependem da quantidade de matéria ou volume do sistema energia volume entropia ou desculpa entropia não e as intensivas não dependem da quantidade de matéria ou da escala ou do volume do sistema densidade pressão temperatura e assim por diante como que a gente decide se uma variável é intensiva ou extensiva imagina que tu dobra o tamanho de um sistema o sistema é inicialmente assim de repente tu faz um outro sistema que é construído simplesmente duplicando o sistema inicial quais variáveis que mudam o volume muda muda duplica a energia total muda muda duplica então são variáveis extensivas a densidade muda não a pressão muda não a temperatura muda não então são variáveis intensivas bom então a gente vai começar a falar sobre o que seria o equilíbrio térmico na termodinâmica que é a chamada lei zero então bom equilíbrio como que um sistema de muitas partículas antes disso como que um sistema de muitas partículas pode entrar em equilíbrio basicamente de três maneiras um equilíbrio mecânico em que ele troca volume até que a sua pressão ou outras variáveis termodinâmicas se equiparem às variáveis externas então seria um sistema em que existe uma fronteira móvel que permite que ele troque volume a gente fala dessa maneira para ficar em consonância com as outras coisas que a gente está falando mas o que significa trocar volume é o sistema ganhou volume e a vizinhança perdeu um equilíbrio difusivo em que ele troca partículas por exemplo eu largo uma gota de tinta dentro de um copo depois de um monte muito tempo um tempo de relaxação vários tempos de relaxação essa gota de tinta essas partículas de tinta vão ter se difundido por todo o copo então houve troca de partículas entre dois subsistemas as partículas de tinta saíram de uma região foram para outra as partículas de água saíram da outra região vieram para onde estavam as partículas até que vai chegar a um ponto em que as variáveis termodinâmicas relativas à difusão por exemplo densidade da tinta densidade da água na região espacial vão deixar de mudar então o sistema atinge o equilíbrio e finalmente o equilíbrio térmico que é o que a gente tem interesse aqui em que há uma troca de energia vamos tentar desenvolver intuitivamente essa a ideia de de que energia é essa e como que a gente mede se dois sistemas estão em equilíbrio então o que eu estou interessado mesmo aqui é em equilíbrio térmico então imagina que a gente tenha duas xícaras uma foi aquecida vou desenhar aqui elas estão inicialmente isoladas uma foi aquecida colocando ela na presença do fogo assim por diante e a outra foi resfriada colocando alguns cubos de gelo nela bom vamos antes da gente desenvolver a ideia de algum sensor vamos pensar nos nossos sensores imagina que eu coloco a mão aqui nessa xícara e nessa eu vou ter duas sensações bem diferentes aqui a sensação de quente e frio que uma vez que eu deixe que haja contato que eu permita que haja contato térmico e daí a gente já vai definir melhor isso se eu permito que haja contato térmico entre essas duas xícaras vai chegar o momento eu espero vários tempos de relaxação vai chegar o momento em que as duas xícaras agora não produzem mais nem essa sensação nem essa mas uma sensação intermediária o que acontece de alguma forma alguma coisa que tinha aqui veio pra essa ou desce pra essa se vocês voltam lá no início da daquela introdução histórica que eu falei vocês vão ver que tinha muitas teorias sobre o que que saía de uma ia pra outra né então se falava no calorífico na matéria do calor que tinha um fluido que era o calorífico que saía daqui e vinha pra isso bom com o tempo e principalmente depois do trabalho do joule e e das ideias de conservação de energia e assim por diante ficou claro que o que estava fluindo de uma pra outra era simplesmente energia energia que estava numa forma particular nesse caso né que estava se transferindo na forma de calor então da mesma forma que se a gente entende que aqui tem mais energia do que aqui e eu poderia fazer algum experimento pra mostrar pra vocês que tem mais energia aqui do que aqui por exemplo se a gente pensa que a energia é a capacidade que um sistema físico tem de causar transformação em outro sistema físico provavelmente se eu pego uma velinha e encosto nessa xícara essa velinha vai derreter e nessa não se eu pego um papel termossensível e encosto nessa xícara esse papel termossensível vai escurecer esse aqui não então eu posso fazer vários experimentos mentais concretos pra me convencer de que realmente nessa situação a xícara tem mais energia do que nessa então se eu deixo que elas entrem em contato térmico que é o que permite a troca de energia vai fluir energia de uma pra outra e em certo momento as duas vão ter a mesma quantidade de energia supondo que elas são idênticas e a gente diz que elas estão em equilíbrio térmico bom como que a gente mede o equilíbrio térmico bom eu poderia aqui eu já dei algumas dicas eu poderia usar ter sempre um monte de velhinhas e encontrar e desculpe encostar essas velhinhas nas xícaras e ver quais que derretem quais que não quanto ela derrete ou eu poderia me dar o trabalho de construir algo que me indicasse a temperatura o que que poderia ser isso existe uma propriedade que é a expansão térmica a gente observa que a maioria dos materiais quando em contato com uma xícara por exemplo nessa situação ele aumenta de tamanho ele se expande então um material que inicialmente digamos tem esse comprimento quando exposto a um sistema que tem mais energia que está mais quente eu ainda não estou falando a palavra chave porque é justamente isso que eu quero introduzir mas vocês já preveem do que que a gente vai falar quando encostado num sistema quente ele aumenta de tamanho vocês lembram que esse aumento de tamanho depende do material do comprimento inicial não quero escrever isso ainda bom então eu poderia colocar colocar um ponteiro aqui aqui tem um eixo de rotação coloco um ponteiro na medida que esse objeto se expande esse ponteiro anda e aqui eu coloco uma escala e dessa forma eu poderia dizer olha quando o ponteiro está aqui o objeto está frio quando o ponteiro está aqui o objeto está quente eu também poderia usar a propriedade de expansão de um fluido quer dizer construir um tubo bem fininho para que para que qualquer mudança no volume do fluido faça uma grande diferença nessa coluna por ela ser muito estreita então eu ponho um pequeno reservatório de fluido aqui e na medida que eu encosto esse tubinho digamos aqui poderia ter álcool poderia ter mercúrio poderia ter inclusive água mas aquelas substâncias que tem uma variação maior vão ser mais fáceis de ler então eu poderia encostar a substância o termômetro que é como a gente chama esse dispositivo nessa substância o fluido vai expandir e vir até aqui eu poderia colocar depois nessa substância ele vai voltar à posição inicial e dizer olha aqui é quente aqui é frio ou eu poderia fazer uma coisa um pouco melhor dizer olha uma água pura em ebulição e uma água pura com gelo eu encosto o meu termômetro nessa aqui em ebulição e o fluido vem até essa marca eu encosto essa aqui água mais gelo ou líquido mais gelo mais sólido e ele vem até aqui e daí eu estabeleço olha isso aqui vai ser zero isso aqui vai ser sem e agora eu consigo medir numa terceira xícara que não está aqui se ela é mais parecida com a minha xícara fria com a minha xícara quente com a minha água em ebulição ou com a minha água com gelo ou seja eu criei um dispositivo para medir uma quantidade que é o que a gente chama de temperatura que está me dizendo qual a situação térmica daquele sistema naquele momento em comparação com algumas referências nesse caso aqui eu adotei dois pontos de calibração a ebulição da água eu chamei de 100 a fusão da água eu chamei de zero e aqui eu posso dividir no meio se a minha coluna é uniforme dizer que isso aqui é 50 isso aqui é 25 e agora eu tenho uma escala de temperaturas que como vocês sabem essa é a escala celsius então essa conversa toda que eu fiz e eu evitei falar de temperatura o quanto deu foi justamente para tentar construir com vocês a ideia de temperatura que existe uma maneira da gente atribuir um certo valor uma certa quantidade física a cada sistema que me diz qual a situação térmica dela naquele momento e mais importante ainda se eu colocar esse sistema em contato térmico com o que está a uma temperatura menor esse sistema vai ceder energia e o outro absorver até que os dois tenham a mesma temperatura então a temperatura é uma variável de estado ela me indica a situação térmica do sistema tá ela é uma variável intensiva porque se eu tenho um sistema se eu tenho um outro sistema se eu construo um outro sistema que é quatro vezes esse simplesmente replicando esse sistema inicial o sistema grande vai ter a mesma temperatura que tinha o sistema pequeno então é uma variável intensiva bom então com isso eu consigo mais ou menos construir uma ideia de temperatura eu vou ter que refinar um pouco a minha maneira de medir essa temperatura como eu consigo atribuir temperatura a um objeto ou a um sistema físico bom vamos sofisticar então um pouco ou vamos só explicar melhor o que a gente já falou na maioria das vezes como a gente constrói os termômetros é tentando transformar a variável temperatura em alguma variável que eu possa medir mais facilmente vou fazer de novo aqui aqui é um eixo de rotação e aqui eu tenho um pino e um ponteiro e aqui eu tenho uma barra metálica fixa tá em que eu posso submeter essa barra a uma mudança de temperatura na medida que essa barra vai expandindo ou contraindo de acordo com a expansão térmica esse ponteiro vai vir pra cá ou pra cá eu ponho essa barra em contato com a água em ebulição digo ela o ponteiro vem aqui eu digo que aqui é 100 depois eu ponho ela em contato com a água em fusão digo que é 0 divido em ângulos iguais e faço a minha escala de temperatura por motivos práticos muitas vezes não se faz uma barra de temperatura mas se faz uma espiral não se faz uma barra de metal mas uma espiral de metal e se prende o ponteiro a barra tá toda solta com exceção de uma extremidade e se prende o ponteiro aqui então esses mostradores circulares de temperatura que em geral então aqui na frente tem um visor com a escala medem a temperatura através da expansão térmica de alguma liga metálica que tá escondida dentro do dispositivo outra maneira muito prática de medir a temperatura é que tem certos dispositivos que variam a resistência de acordo com a temperatura então eu poderia colocar aqui um ohmímetro que mede resistência elétrica e construir uma escala olha ponho faço um gráfico de novo temperatura ou resistência elétrica versus temperatura vou de novo ao zero da temperatura vejo qual é a resistência elétrica vou ao 100 da temperatura vejo qual é a resistência elétrica faço uma relação linear ou uma relação de outra ordem se é necessário então medindo a resistência elétrica eu tenho a temperatura ou ainda existem ligas metálicas em que por ser metais diferentes que tem uma densidade eletrônica diferente existe uma diferença de potencial aqui na interface entre um metal e outro e essa diferença de potencial depende da temperatura então eu tenho uma diferença de potencial intrínseca que depende da temperatura posso fazer uma calibração da mesma forma isso aqui é chamado um termopar isso é chamado um termistor mas em geral qualquer resistência tem essa dependência com a temperatura então o que eu tenho que fazer agora é uma calibração que é o que eu acabei de explicar para vocês a gente descobre ou define dois pontos de referência que são estáveis ebulição e fusão e atribuir esses pontos dois valores na nossa escala isso é o que fez os Celsius na escala dele a escala Fahrenheit pegou outros pontos mas menos menos universais digamos assim ele queria que 100 graus Fahrenheit fosse a febre uma pessoa com febre para facilitar o uso da escala então quando a pessoa chegasse a 100 graus em Fahrenheit se poderia dizer que ela já estava com febre e assim por diante tem uma escala que é particularmente interessante que é o seguinte bom outra maneira ainda de construir uma escala seria pensar que também os gases a pressão constante aumentam de volume então os gases também sofrem uma expansão térmica então eu poderia esperar que a proporção em que aumenta a temperatura entre os gases é a proporção em que aumenta o seu volume ou seja existe uma relação linear entre a temperatura e o volume isso vem das das experiências iniciais que levaram a ideia e a equação de estado do gás ideal que a gente vai discutir logo a seguir isso quer dizer que a temperatura é proporcional a uma constante vezes o volume numa outra situação a temperatura é proporcional a mesma constante vezes o volume então a gente chega a essa relação então se eu tenho uma temperatura de referência e volumes de referência eu poderia dizer olha a minha temperatura agora eu descubro assim eu meço o volume comparo com o volume que tinha antes e isso vai me dizer como é a temperatura comparada com a temperatura que eu tinha antes e a gente poderia fazer um gráfico para as mesmas temperaturas de antes por exemplo como é a variação do volume com a temperatura né por exemplo zero celsius tá mas isso levou por exemplo o lord kelvin né a uma ideia olha mas tudo bem tem uma relação linear entre volume e temperatura mas se eu fosse diminuindo cada vez mais a temperatura quando o volume seria zero e a a resposta para essa pergunta é que o volume do gás seria zero em menos 273 vírgula quilos graus celsius na prática o gás ia se liquefazer antes de acontecer isso né mas a gente pode extrapolar essa reta e ver quando que aconteceria um volume zero para esse gás então ele resolveu definir uma escala de temperaturas que tem o nome dele por causa disso que é a escala kelvin que diz o seguinte olha existe um mínimo absoluto de temperatura que então ele chamou de zero kelvin por que que ele é absoluto porque ele não depende de escalas arbitrárias de pontos de calibração arbitrários ah eu vou calibrar com água eu vou calibrar com metal eu vou calibrar com vinho com álcool não isso é mais ou menos independente ou é independente para quase todos os gases todos vão convergir para o mesmo ponto então isso parece a gente vai ver outros motivos para crer nisso que é um zero absoluto independente do sistema que eu estou trabalhando existe um limite mínimo de temperatura na natureza então esse mínimo como é universal é chamado de zero absoluto não depende de onde que a gente está trabalhando qual é o sistema que a gente está trabalhando e assim por diante então a temperatura é a tendência de um objeto em perder energia para a vizinhança quando a temperatura do objeto foi maior que a da vizinhança quando então vou explicar a frase dois pontos quando dois objetos estão em contato térmico o que perde energia espontaneamente está a temperatura mais alta então o que que acontece o que que a gente observa espontaneamente se esse objeto tem temperatura maior que esse eu vejo que a energia flui do de temperatura maior para o de menor espontaneamente até que os dois atingam o equilíbrio aqui eu já antecipei a notação que a gente vai usar para trânsito de energia devido a diferença de temperatura que é o que a gente chama de calor então alguns tipos de termômetros esse é o primeiro tipo que eu comentei com vocês então talvez dê pra ver não sei se vai ficar em foco dá pra ver uma pequena espiral metálica que tem ali dentro se ele fugir da escala do ponto zero da escala eu posso ajustar através daquele parafusinho colocar calibrar ele de novo ele não é muito preciso mas ele é comumente usado em forno então ele tem um alcance relativamente alto de temperatura e é uma situação que não se precisa de muita precisão tu quer saber olha está 100 150 200 então como ele é todo metálico ele resiste bem e tem uma boa durabilidade no outro extremo aqui a gente tem um termômetro típico para medir a temperatura corporal humana para ver se tem febre então ele tem uma coluna de mercúrio muito fina e ele é muito preciso então vocês veem que a escala dele ele mede só de 35 a 42 esse vai de 0 a 300 então esse aqui de mercúrio está medindo uma pequeníssima região da escala que esse mede mas por outro lado ele tem precisão de décimos de grau se bem usado porque precisa saber com bastante precisão qual a temperatura do corpo humano para entender se a pessoa está com febre ou não aqui é um termopar essa liga metálica de que eu falei é só aquela pequena bolinha na ponta então já tem um condutor para que seja ligado no multímetro então esse aqui é um termopar do tipo K se eu não me engano 40 microvolts por grau então eu tenho uma relação não sei se está certo estou falando disso de cabeça mas então tem uma relação entre a tensão e a temperatura se a gente precisa de maior precisão eu posso numa situação controlada de laboratório traçar uma curva tensão temperatura essa curva em alta precisão evidentemente não é uma reta ela pode ter algum desvio então eu posso ajustar um polinômio por exemplo terceiro grau aí essa curva ou se eu precisar de grau maior mas estou dando um exemplo no geral a gente para quem já já assistiu métodos matemáticos a gente escolhe um conjunto de polinômios que seja ortonormal porque daí os coeficientes aqui não vão ser dependentes uns dos outros mas enfim a ideia é essa então para esse termômetro eu poderia estabelecer ABCD e então uma vez que eu meça a tensão eu tenho uma temperatura muito mais precisa eu levanto essa curva com o auxílio de um termômetro que tem uma precisão muito maior que esse sobre o qual eu quero construir a curva então às vezes em alguns casos por exemplo alguns termômetros de platina se vende ou termômetro e o fabricante já te dá os coeficientes olha para esse mas daí para aquele indivíduo se eu comprar outro igual os coeficientes são diferentes mas então ele te diz olha o A vale vou chutar aqui qualquer coisa 5,1 o B vale e assim por diante dá os valores que ele já foi feita a calibração em fábrica para aquele termômetro para te ter maior precisão então dá para fazer também com os que a gente tem em casa contanto que tu tenha um termômetro preciso para conseguir levantar a curva numa situação controlada de temperatura estável etc aqui eu tenho outros dois exemplos de termômetros que provavelmente eu não desmontei mas provavelmente eles têm um termopar também então o que tem basicamente aqui dentro é um voltímetro que transforma uma tensão de um valor mostra um valor que a gente lê como temperatura pode ser também um termistor mas como esses aqui os dois vão a 300 esse aqui eu não me lembro então provavelmente seja um termopar aqui eu tenho um integrado vou ver se dá para a gente ver não sei se dá para ler depois de editar o vídeo mas não assim não mas ele é um LM35 tá LM35 ele tem uma precisão de mais ou menos ponto um grau celsius e ele tem uma característica eu uso ele assim aqui eu ligo no terra aqui eu aplico 5 volts e aqui eu faço a leitura o sinal e essa leitura de tensão que eu vou fazer aqui ela é o seguinte 10 milivolts por grau então já é uma escala bastante adequada se eu tenho 10 graus eu vou ter 100 milivolts se eu tenho 100 graus eu vou ter 1000 milivolts 1 volt então já é uma escala bem estabelecida já vem calibrado de fábrica é relativamente barato o que torna ele muito prático de ser aplicado em dispositivos custa 5 reais 8 reais 10 reais nessa faixa tá então isso é só para dar uma ideia do que que a gente tem de termômetro vocês podem notar que antigamente a maioria dos termômetros eram mecânicos né transformavam a temperatura em alguma grandeza mecânica que a gente podia ler né movimento ou tamanho e tal né e agora com o desenvolvimento da eletrônica dos circuitos integrados a gente tem uma tendência muito forte de ter termômetros que usam eletrônica então assim ou assim ou assim ou mesmo assim né porque ficou muito mais fácil construir um circuito eletrônico ou usar um microcontrolador para medir essas quantidades elétricas né que então são mais confiáveis mais precisas do que distância e principalmente é mais fácil de automatizar a leitura com base nisso tá bem e aí A CIDADE NO BRASIL